Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Drone Baixada Santista mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês E aí galerinha, hoje o nosso sobrevoo praia do Tombo, Guarujá É o nosso primeiro voo após as restrições aí do governo do nosso estado É o primeiro voo aí, depois da proibição de praias fechadas Olha galera, não pode adentrar a praia, não pode nada, está tudo proibido Porém, tem gente lá na praia, como sempre né turma Tem uns chamados teimosos de plantão, olha lá mais Eita Aí galera, deixa eu dar a praia do Tombo pra vocês É uma praia pequena, não é muito longa Uma praia de boa, é uma praia muito utilizada aqui por surfistas O pessoal gosta bastante dessa praia E a gente vai tentar Vai tentar não né, a gente vai lá, vamos visitar ali o mirante do solo de vidro turma Vamos ver como é que está lá o mirante Geralmente pra voar aqui é ruim O vento é muito forte, atrapalha bastante Hoje até que está colaborando um pouquinho aí com a gente Mas é uma praia que está tendo bastante gente hein Ó no canto ali ó Ó o pessoal adentrando a areia e indo pro mar O pessoal aqui no Guarujá eles tem um Tipo um nível de teimosia e nível hard A praia está fechada Eles colocam grade, colocam tela O pessoal vai lá, tira a grade, tira as telas E vão na praia Acessam aí a faixa arenosa, acessam o mar Eu não sei qual que é o Prazer que o pessoal se entende em teimar né Mas aí fica a critério de cada um né Vai de cada um O pessoal que gosta aí E quer adentrar a praia lá Fica a vontade, é gosto de cada um Mas está proibido O Guarujá galera não está funcionando Nos finais de semana Padaria, comércio, supermercado, nada O comércio ele não pode abrir nem dia de semana aqui E final de semana não pode abrir nem padarias E nem supermercado E parece que essa próxima semana agora Devido até esse pessoal aí que dá umas teimadas aí Essa semana agora eles vão Como é que fala, eles vão proibir a partir da sexta-feira Parece que vão bloquear aí o comércio Vão bloquear tudo desde sexta Aí já viu né Então quem quiser ir no mercado aqui no Guarujá Tem que ir na semana Tem que ir antes Porque vai ser tudo fechado Vamos ver se vai fechar na sexta mesmo né Eles falam e às vezes não fecham Olha lá turma O mirante é o solo de vidro Olha que da hora Aqui é o mirante Ainda não foi inaugurado esse mirante Não ficou aberto oficial Ainda não Olha lá Ainda não inauguraram Mas aqui não inauguraram devido a pandemia né Eu nem tenho Tem os estacionamentos ali As vagas pra idoso, deficiente Aqui geralmente nessa parte do morro Aqui ó Fica uma galera aqui E o pessoal pula aí de paraglider né De cola aí com o paraglider E... Tá proibido Eita passou alguma coisa Bem na tela do drone aqui Aqui ó Aqui vai ser tudo pro pessoal ficar Vai ser tipo o mirante da campina ó O pessoal tem uma visão top aí Da praia, do mar O outro lado lá galera Praia das Astúrias Pitangueiras Que a gente fez live esses dias aí A noite Olha aí galera Olha o mirante aqui ó Olha o mirante ó Vamos lá pertinho pra vocês verem Ó Bem pertinho aqui do solo de vidro Turma Vamos lá galera Quer matar curiosidade Muita gente quer conhecer aqui o mirante Olha aí ó Os símbolos da prefeitura ó E colocaram duas estrelas De Davi ali ó Estrela náutica Né Aí o pessoal vai Vim pra esse mirante Pra ter essa visão Mais aqui galera ó Vou baixar aqui pra vocês verem ó Olha ó Vai ter mais ou menos essa visão Turma Olha que show A praia do tombo todinha ó Muito louco né É uma visão da hora ali Pena Que ainda tá fechado É o mirante do solo de vidro Mirante do morro da caixa d'água Mostrar pra vocês aqui Por que que eles falam que é o morro da caixa d'água Turma Aqui ó Aproximando ó Aí galera É uma caixa d'água enorme aqui Meio que escondida ó Ó E é antiga essa caixa d'água aqui galera Antiga Não sei se ela funciona Ainda se não funciona Se usam pra alguma coisa Não sei Mas é uma caixa d'água escondida Aqui no meio do mato Aqui tem esses prédios ali ó É tipo um outro mirante Ó o pessoal lá ó O pessoal fica ali Pra ter a visão do mar ali também ó Só que é pequenininho E a gente vai lá É ruim de pegar sinal Eu queria mesmo fazer uma live ali pra galera Mas é ruim de pegar sinal ali pra fazer live Esse daqui já é Então Daqui já é meio punk o negócio né Ó galera aí ó O mirante Solo de vidro ali em cima Ó lá ó Vai ter tipo Tem tipo umas Eu não sei pra que Pra que que é aquelas tendas ali Não sei se eles estão utilizando Que era pro pessoal da obra Se estão guardando pra inauguração né Pro dia Tava tudo certo pra inaugurar Tava até Tinha até data já Um tempo atrás aí pra inaugurar né Tudo certo tava Simplesmente cancelaram tudo Por causa da devida pandemia aí Lockdown Fase vermelha Começou a ficar mais feia a coisa aqui no Guarujá E Bloquearam tudo Ó aí galera Aí é que a estrada aqui Que sobe né Que lá embaixo tá interditado Pra quem assistiu uma live que a gente fez a noite A gente mostrou lá embaixo fechado Aí ó É a pista aqui Vai ali na frente Desce lá ó Faz a volta Sai lá do lado daquele mercadinho de peixe Lá embaixo Tudo fechado Uma pena tremenda E aqui toda a praia do Tombo Tem gente na água Mesmo com restrição Mesmo com proibição Com praia fechada Tem gente na água Pessoal Gosta aí de Do mar Tem até cachorro correndo lá Deu pra ver um cachorrinho passando ali correndo agora Essa praia aqui é bonita demais galera Eu queria vir qualquer hora aqui à noite Gravar um vídeo à noite aqui Mas é meio estranho aqui ficar à noite É escuro né É escuro então A parte da rua em si é escura A praia eles iluminam Mas é meio estranho Meio perigoso Aí naquele cantão ali galera Tem um tipo um parquinho ali Um Sei lá se tem um parquinho Uns brinquedos ali Mas tá interditado também né Tá Tudo Tudo interditado Eu acho que essa parte aqui Tem Não tem parque não né Deixa eu ver Ah não Tem sim Tem uns negócios ali Um balanço Uns negócios Mas dá pra ver as grades ali Tudo fechado Parte do jardim A hora lá da praia Ó a piscina Cara da hora Ali sim hein Ficar ali de cima na casa Ali só na Só curtindo A praia Curtindo a visão aqui galera Aí que show Essa praia aqui é muito legal Muito bonita É muito top Pensa numa praia Show de bola Aí galera Que visão Maravilhosa Ó Marzão Isso aqui dá pra ver os navios É dá pra ver os navios Na barra lá Lá atrás Lá longe Do lado da ilha Eles estão mais perto Na linha do horizonte Sim Olha lá Do lado da ilha Os navios Olha lá Eles ficam ali pra adentrar E aí O que mais? É O que mais? O que mais? Obrigado.